Boa noite, sejam muito bem-vindos. É com muita emoção que os recebo aqui, pais e alunos dos segundos e terceiros anos. Que possamos ter um ano abençoado, atinjamos nossos objetivos e que vocês estudem muito, pais, de olho nessa meninada que possamos estudar bastante e coroarmos de êxito todo o nosso trabalho. Muito equilíbrio, muita paciência, para que a gente chegue no final do ano com o dever cumprido e que a gente possa atingir tudo aquilo que almejamos e planejamos para os nossos filhos e nossos alunos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Boa noite, meus alunos do segundo e terceira séries do Ensino Médio. Esse é o nosso primeiro contato do ano letivo de 2022. Um ano que promete ser de muito trabalho, retomada, empenho por parte da escola e espero que por parte dos alunos também. É um ano onde a gente vai trabalhar bastante, vai fazer muito simulado. Terceirão, agora não tem mais para onde correr. Simulados obrigatórios, já vejam o calendário e reservem as datas de domingo aí, para que realizemos os simulados Enem aqui na escola. A gente está preparando algumas novidades para vocês, uma gamificação aí até o dia do Enem, uma ideia que o Marcel passou aqui, tem tudo para ser muito legal, deixa um pouco mais leve a preparação de vocês. E contem conosco para que vocês tenham a melhor preparação possível, isso aí já desde o segundo ano do Ensino Médio até o terceiro, para os vestibulares, para que vocês cheguem confiantes no final do ano. E uma frase que eu costumo falar bastante e eu acho que tem muito a ver aí, principalmente para quem está no último ano do colégio, no terceirão, aqui a gente procura passar para vocês o melhor, não o mais fácil. Então tenham certeza que nós estamos empenhados para passar para vocês o melhor. O mais fácil aí ficou para trás. Eu digo que o terceiro ano do Ensino Médio é o primeiro ano mais difícil da vida de vocês e o último do mais fácil. Então vamos lá. Espero muito trabalho por ambas as partes aí para esse ano, tá bom? Um abração e até segunda-feira. Boa noite a todos. Meu nome é Giovana, eu sou coordenadora do Ensino Fundamental 2 e Médio, para quem não me conhece ainda. Teremos muito contato durante esse ano. Estou muito empolgada, feliz de começar mais um ano, esse ano de muita esperança dentro do nosso coração, todo mundo aqui dentro da escola, porém seguindo todas as regras de segurança. O uso da máscara continua sendo obrigatório, lavagem das mãos constantemente, várias vezes ao dia, o uso do álcool em gel. Ensino Médio gosta bastante de se aglomerar, né? Ficar juntinho. Não pode, tem que ter o distanciamento, então, se a gente seguir essas regrinhas durante o ano, tudo vai correr bem, perfeitamente, tá bom? Agora eu queria falar um pouquinho da parte pedagógica. Vou falar de simulado, né? Vocês já me ouviram falar bastante de simulado no primeiro e eu falei para vocês que quando vocês fossem para o segundo e depois para o terceiro, a gente ia falar um pouquinho mais sério sobre isso, né? Então, vamos falar sério agora sobre simulado. O Anglo oferece muitos simulados durante o ano, são muitos simulados do Enem, vocês verão todos eles nos calendários de provas que vocês receberão. Os simulados do Enem são de domingo, assim como é o Enem, então são dois domingos seguidos. A gente entende, né? Ah, puxa vida, vou fazer uma prova no domingo. Entendam o quanto que isso é importante para a preparação de vocês. O quanto que é importante vocês chegarem na hora do Enem para valer, né? Que vai valer a entrada na universidade de vocês. E vocês vão fazer uma prova seguros, vocês já sabem o que esperar, vocês já fizeram várias provas iguais. Então, faz muita diferença na hora da prova de vocês. Pais e mães que estão me ouvindo, nos ajudem a estimular os alunos a fazer essas provas, tá? Porque elas são muito importantes para os alunos. Então, cobrem, vejam lá no calendário de provas que tem essas datas, cobrem que seus filhos façam. Isso, principalmente, para o segundo ano do ensino médio, porque no terceiro, agora os simulados do Enem são obrigatórios e entrarão na nota do boletim de vocês. Então, prestem atenção, alunos e pais do terceiro ano do ensino médio agora. Como será o boletim de vocês no terceiro ano do ensino médio? Prova mensal, prova bimestral, plural, plural é importante, segundo e terceiro. O simulado do Angulo, que vocês já fazem, já estão acostumados. E o simulado do Enem, agora é N3 de vocês. Então, entra no boletim, é obrigatório. Se não fizer, fica com nota zero e isso vai prejudicar. É muito importante que façam. Lembrando que essa obrigatoriedade é para o terceiro ano do ensino médio. O segundo é recomendado que façam. No terceiro é obrigatório. E vocês verão no calendário de provas de vocês, muitos outros simulados. Unicamp, FUVEST, UNESP e UNIFESP. Esses não são obrigatórios, porém são recomendados que vocês façam. Escolham, não precisam fazer todos. Escolham aqueles que vocês... Ah, eu quero muito prestar FUVEST. Faça todos os simulados da FUVEST. Isso é importante para a preparação. Vocês têm acesso aos resultados depois, lá na plataforma Plural. Vocês conseguem analisar, ver. Eu vou fazer esse trabalho junto com vocês, de análise dos resultados. Vou ajudá-los a aprimorar, ver em qual área que vocês precisam ter um estudo mais efetivo. Onde que precisam melhorar, tá bom? Contem comigo. É um ano muito importante na vida de vocês. E eu estou aqui para ajudá-los. E agora eu vou apresentar para vocês os professores. As estrelas da escola. As estrelas na vida de vocês. Que vão trazer o conhecimento. Que vão trazer toda essa preparação necessária. Tá bom? Vamos fazer um ano maravilhoso. Então é isso aí. Até semana que vem. Espero vocês. Tchau. Oi pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna, professora de Química. Estarei com vocês no decorrer desse ano. Contem comigo para o que vocês precisarem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição. Um beijo grande a todos. Espero encontrar vocês em breve. Boa noite, queridos. Sou a Camila, professora de literatura. Estou ansiosa para rever todos vocês. Para conhecer nossos novos alunos. Desejo um excelente retorno. Que seja um ano incrível. De muito aprendizado. De muitas conquistas para todo mundo. Até semana que vem. Olá crianças, boa noite. Tio Carlos aqui com vocês. Professor de Filosofia do segundo e terceiro ensino médio. É uma alegria ser professor de vocês. Ainda mais dessa matéria que exige tanto o pensamento crítico e análise do conhecimento. Então, estejam preparados para a semana que vem. Ainda mais vocês do terceiro ano. Vamos filosofar sobre o próximo ano e as conquistas que vocês terão daqui para frente. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Gleices. Sou da disciplina de educação física da unidade de Mojimirim. Espero que vocês estejam animados para esse novo ano. Nós estamos preparando vários eventos para vocês. E eu conto com a participação de todos. Um grande beijo. Até mais. Olá, gente bonita. Mais um ano. Estamos aqui. Continuo trabalhando com história. Segundo e terceiro ano. Jaguariúno e Mojimirim. E Mojimirim a gente também continua com filosofia e sociologia. Eu espero que 2022 seja um ano muito gratificante para todos nós. Uma retomada do que nós estávamos acostumados com o que era a escola. E que as metas, os objetivos de vocês sejam alcançados. E que a gente esteja ali ajudando cada um de vocês. Um beijo e até semana que vem. Boa noite a todos. Meu nome é Gustavo. Professor de educação física. Aqui da unidade de Mojiguassu. Você está lecionando as aulas do primeiro e segundo ano. Fico à disposição de todos vocês para qualquer coisa. Esse ano teremos vários eventos aí. O Interferas, o Interclasse. Espero que vocês participem bastante. Muito obrigado aí. Boa noite. Valeu. Boa noite, pessoal. Eu sou Isabela. Eu sou professora de redação. Vou estar trabalhando com vocês no segundo e no terceiro ano do ensino médio. Esse ano nas três unidades do colégio. Estou muito ansiosa. E vamos que vamos. Olá, pessoal. Tudo bem? Saudades de vocês. Mas para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Lara. Sou professora de matemática nas unidades de Mojimirim e de Mojiguassu. Estou ansiosa esperando por vocês. Sejam bem-vindos. Beijo. Boa noite. Boa noite, pessoal do segundo e terceiro ano. Meu nome é Luciene. Eu vou aí ministrar a disciplina de Biologia para vocês. Alguns já me conhecem. O pessoal de Mojiguassu ainda não. Mas espero que a gente faça um trabalho incrível ao longo desse ano. Um beijo e até semana que vem. Olá, pessoal. Eu sou o Nando, professor de Química do Colégio Educar e do Anglo Jaguariúna. Eu venho aqui desejar para vocês uma boas-vindas. Estou ansioso para rever meus alunos e conhecer os novos que estão entrando. Até semana que vem e tchau, tchau. Boa noite. Eu sou o professor Marcel. Sou professor de Física na unidade de Mojimirim e Mojiguassu. E de Química na unidade de Jaguariúna. Boa noite, pessoal. Sou o professor Matheus. Vou estar com vocês dando aula de Geografia para o Ensino Médio em Mojimirim, no segundo e no terceiro. Nós já nos conhecemos um pouquinho ano passado e vamos continuar esse ano. Espero que a gente possa ter um ano muito bom, como foi o final do ano passado, e que a gente aproveite bem os nossos conteúdos. Espero vocês semana que vem. Boa noite. Meu nome é Tainara. Eu sou professora de Gramática. Darei aula em Mojimirim e Mojiguassu. Estou muito ansiosa para conhecer todos vocês. Um beijo e até semana que vem. Olá, pessoal. Tudo bom? Sou o professor Moacir de Geografia, Colégio Educar Mojiguassu, nono ano em Ensino Médio. E Ensino Médio, Anglo-Jaguariúna. Sucesso para todos. Olá, pessoal. Eu me chamo Natália Ferrari. Sou formada em Letras e em Linguística pela Unicamp e possuo mestrado e doutorado pela mesma instituição. A partir desse ano, eu serei a professora de Gramática do Ensino Médio do Anglo-Jaguariúna. Estou muito contente de começar a fazer parte dessa equipe e espero que façamos um ótimo trabalho juntos. Um abraço a todos. Olá, pessoal. A professora Regiane está aqui. e esse ano eu vou ensinar a primeira, segunda e terceira grade da escola. e nós vamos trabalhar com a compreensão tecnicamente muito, certo? Então, nos vemos lá. E aí, moçada? Olá, pessoal. Eu sou a professora Talita. e esse ano, nós vamos estar juntos na primeira, segunda e terceira grade da escola. Este ano, nós vamos ver muitas estruturas de gramática e nós vamos trabalhar com um monte de compreensão de texto. e nós vamos estar bem. Então, eu vejo vocês na próxima semana. Boa noite, meu nome é Tainara, eu sou professora de gramática do primeiro ano em Mojimirim e Mojiguassu. Meu primeiro ano aqui no colégio educar, eu estou muito ansiosa para aprender e ensinar vocês. Um beijo. Olá, pessoal. Meu nome é Thiago Belligni e eu sou professor de matemática. Boa noite, pais e alunos. Tudo bem? Aqui é o professor Vinícius, professor de filosofia e sociologia do ensino médio da unidade de Jaguariúna. Estou morrendo de saudade de todos vocês. Esse ano, a gente vai trabalhar muitos temas importantes e conto com vocês. Abraço e até logo. Olá, queridos estudantes e pais. Boa noite. Eu sou o William. Eu sou o seu novo professor de escola. Esse é o meu primeiro ano em Jaguariúna. Eu vou estar com vocês e estou muito feliz por ser parte da sua vida. Espero que possamos ter um ótimo tempo juntos. Vocês podem contar para mim, para o que vocês precisam. Eu vou estudar com o material Cambridge. Vocês o amam. É muito bom. Muito bom. Então, é isso. Estou muito ansioso para vocês. Estou muito ansioso para conhecê-los na próxima semana. Boa noite, galera do ensino médio. Eu sou a Val, ou Valéria. Coordenadora do Inglês da Escola do Ensino Bilingue. E também responsável pelo preparatório para a certificação do Cambridge. Que para vocês do ensino médio é um grande diferencial, é uma grande ferramenta. Porque lhes proporcionará a oportunidade de pleitear uma vaga numa universidade fora do país. Assim como o emprego nessas empresas multinacionais. Nós teremos um tempo para conversar sobre isso após o retorno das aulas. Estou muito feliz em vê-los presencialmente esse ano. Vocês nos fazem falta. Um grande abraço. Olá, galera do segundo e terceiro anos do ensino médio. Estamos nós aqui voltando para um ano novo. Um ano 2022 cheio de bênçãos. Cheio de paz. Que todos tenham um ano maravilhoso. E a Tia Fer está aqui para informá-los de que sou eu a orientadora do Educar de Mojimirim. E nossa função é fazer a ponte, família e escola. E para que isso funcione, a gente precisa ter uma comunicação clara. Uma comunicação efetiva. Uma das regras que a gente vai combinar é o uso obrigatório do uniforme. Essa regra é inegociável para a segurança de vocês. Vocês sabem, né? E esse ano eu gostaria de reforçar com vocês a questão do uso de Uber. Que vocês possam sempre nos posicionar. Pais, por favor. Aqueles alunos que forem fazer a utilização de Uber para que vocês nos comuniquem, nos mandem por escrito para uma segurança mesmo dos nossos alunos. Tá bom? Sobre a questão alimentar, é muito importante que caso o aluno que vá ficar na escola período integral, que for fazer a utilização de iFoods também, por favor nos comunicar para que a secretaria possa ter um controle da entrada e saída dessas comidas que não são as da escola. Tá bom? Um ótimo ano para vocês. Terceiro ano do Ensino Médio, reta final. Estejam focados, estejam atentos a um novo desafio de vocês. Tá bom? Um super beijo e um ano maravilhoso. Boa noite, galera do segundo e terceiro ano do Ensino Médio. Mais um ano com vocês. Tia Adriana, orientadora do Colégio Educar. Assim como a Tia Fernanda disse a respeito de algumas regras que serão cobradas, uso do uniforme, nós também iremos cobrar vocês quanto ao horário de entrada e saída. Contamos com a colaboração de vocês, iremos nos readaptar novamente quanto aos horários, mas iremos cobrar horário de entrada e horário de saída. Então vamos ficar atentos quanto aos horários e contamos com a colaboração de vocês. Contem comigo, contem conosco, tenham uma boa noite e até semana que vem. Boa noite, pessoal. Boa noite, segundo ano, terceiro ano do Ensino Médio. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Maria Célia, orientadora do Angulo Jaguariúna. Estamos aqui para ajudar vocês nessa nova caminhada. Assim como a Tia Fernanda e a Tia Adriana já falaram um pouquinho sobre o papel da orientação, cabe aqui lembrar vocês também a respeito do uso do celular. Só será permitido o uso do celular dentro de sala de aula mediante a aprovação do seu professor. Ok? Terceiro ano, segundo ano também, muito importante. A gente vai focar bastante na questão de simulados, retomar essa retomada 100% presencial. Então vamos reaprender aí um pouquinho desse novo ritmo, tá bom? Contem conosco, sejam muito bem-vindos. Boa noite e até semana que vem. Tchau! Tchau, tchau!